Malucir a informação russa, setor defesa no segurança. Comando componente naval, abertura sexto curso especiais para militar Atos Ida Ressin e a base naval Hera. Comando componente naval sexta-feira, na abertura sexto curso especiais para membro Valentim Força Armada Atos Ida Ressin, Roduração Fulangat e a base naval Hera, município Dili. Comandante componente naval interino, capitão fragata Guido Guterres da Silva, o submilitar Sira, ato participa e a cursos especiais neho máximo, no nebelasai fugileiro nebe profissional, no desenvolver diacliutam componente naval e a futuro. Tuirnia atosai forças especiais e a componente naval la fácil, maibé tem que assor o desafio oi oi. A funcione fugileiro nebe e a capacidade, rodeala o serviço e atasilaram. Também, minha garante membro Força Armada Sira, se frequenta curso especiais fugileiro neho sucesso, rodea segura ricos só em timor-leste nehan e atasilaram. As vezes do curso nebe imi ho efetivo, cento sete pessoas ne, ao espera catata imi se sucesso, o cento sete pessoas nebe e é ultimo do curso. Lai ali pua aninha, que é difícil. Se tem difícil que a numinha comandante jaan nebe la mir que mene hoi, lei ha facial quando imi a vontade, difícil quando imi laje vontade. Depois do treinamento, o meu comandante se acompanha muito com a Fatiho. Eu, meus instrutores, eu não tenho dificuldades de girar. Eu não tenho vontade de fazer o treinamento. A BELA desmoraliza a BELA. Eu espero que a BELA não seja sempre BELA. O que é difícil é que a BELA não seja sempre BELA. Enquanto a formação sexta do curso Fugileiro, participa o militar Atos Ida-Rito, composto-se feito na rua no instrutor Sira, o componente na Valhera. Juvenal da Silva, Bá Ertatea. A BELA desmoraliza a Tiohe dan informação aktuais no factuais que talua inscreva. Não há ninguém botão notificação ou de fó comentário no fai tutan. A BELA desmoraliza a Tiohe. BELA desmoraliza a Tiohe. Fui. Fui. Fui.